Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A partir deste ano, dependentes com 12 anos ou mais terão de ter o cadastro de pessoa física, o CPF para abatimento no imposto de renda. Segundo a Receita Federal, a ideia é que em alguns anos todos os brasileiros estejam com o nome no cadastro. Hoje o CPF foi incorporado dentro de vários processos de cidadania, por exemplo, de cidadania, então nós simplificamos e colocamos o CPF na cerdão de nascimento. Nós estamos reduzindo este ano a 12, os brasileirinhos já estão nascendo com o CPF, vai chegar um período que todos os cidadãos já terão o CPF. E olha, a economia já dá sinais de recuperação, viu? Essa foi a afirmação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante reunião do Conselhão. Padilha disse que o saque das contas inativas do FGTS deve injetar o equivalente a 0,5% do PIB na economia. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Depois de dois dias de reuniões, os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações, cinco para cada uma das áreas dos grupos de trabalho, educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As sugestões vão ser discutidas novamente entre os conselheiros e com membros do governo durante o mês de fevereiro. A ideia é chegar a um número final de 15 recomendações que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou a capacidade do grupo de contribuir com o desenvolvimento do país e defendeu mais uma vez aos conselheiros a adoção de medidas para retomar a geração de empregos. Com a sensibilidade que eles têm pela sua competência profissional, funcional, eles possam dizer ao governo, o presidente Michel Temer quer efetivamente receber conselhos, como nós podemos gerar mais emprego com maior rapidez. Eliseu Padilha disse que o governo atacou as principais causas da crise econômica, como o déficit nas contas públicas, com o teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência e afirmou que a economia já dá sinais de recuperação. Segundo o ministro, outras iniciativas também podem contribuir com a retomada, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS, que deverá injetar na economia recursos que equivalem a quase 0,5% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante, nós vamos ter com isso indiscutivelmente uma possibilidade de geração de empregos. Para a economista Zeina Latif, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar. Teve um importante avanço ano passado, com a regra do teto, que eu acho que é o grande destaque. Agora a gente tem a reforma da Previdência, então é um caminho que ainda precisa ser trilhado, ainda precisa ser consolidado, mas os passos dados já foram importantes. Na área da educação básica, a conselheira Sônia Guimarães defende, por exemplo, mecanismos para tornar a carreira de professor mais atraente. Ele tem que ser promovido, ele tem que ter algum prêmio baseado nisso, enfim, principalmente incentivos gerais para que ele se sinta avaliado, que ele se sinta aceito, que ele tenha se sinta valorizado com a profissão dele. E a balança comercial brasileira fechou o mês com saldo positivo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O valor é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 915 milhões de dólares. Este é o maior saldo para o mês de janeiro em 11 anos. O saldo é resultado de exportações que alcançaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de mais de 12 bilhões de dólares. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. As exportações brasileiras cresceram para todos os principais mercados. Destaco aí os Estados Unidos com o crescimento dos manufaturados de 3,9%. É o principal destino dos produtos manufaturados brasileiros. Mas também cresceu em taxas bem significativas para a Ásia, especialmente para a China, por conta de maior demanda chinesa por petróleo, minério de ferro. Ele é um grande destino dessas mercadorias brasileiras. Esse foi o melhor resultado da balança comercial brasileira para o mês de janeiro, desde 2006, quando o superávit chegou a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o governo, o resultado positivo da balança comercial foi influenciado pela recuperação do valor das commodities, matérias-primas produzidas em larga escala e que tem os preços definidos pelo mercado internacional. O resultado positivo acompanhou a tendência de 2016, quando a balança comercial brasileira registrou o recorde de quase 48 bilhões de dólares. Fechamos o mês com o saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Música 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 Música